Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, meu amor, bom dia, Lory, bom dia, Luque, tudo bom, minhas crianças? Ei, gente, e olha lá, Maria Tralha, não é lixo aqui, Maria é lixo, Maria Tralha, tem alguma coisa, a minha água tá vazando, Luque, sainha, blusinha, jaqueta, que tá toda badernada aqui, e meu pé e sapatinho, e olha a água que vazou todinha, parabéns, Bianca. Gente, nem falei pra vocês o que eu vou fazer, né, bom, agora tem uma reunião, e aí da reunião, o que a gente vai fazer? Eu vou lá na Pink Ladies, e eu tô indo lá trocar o esmalte da minha unha de gel, então como eu tô com a unha de gel, eu não preciso fazer nada, né, tipo, lixar, fazer cutícula, nada, que ela segura bem mais, né, tô com alongamento em gel. Então, a gente vai pra um evento da Cadivel, e aí temos mais, gente, vou deixar rolar esse vlog pra vocês saberem tudo o que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos comigo, já estamos em tempo, e eu já tô indo, ó, com esse cabelo mal e mal bom, né, que tá meio, mais pra lá que bagdá, dormi com ele molhado, antes de ontem, então ele tá meio, tipo, Então, porque no evento de hoje vai ter demonstração no cabelo, gente, vou conhecer os produtinhos da Cadivel, então eu já vou fazer o cabelo ficar bela. E, gente, eu saí de uma gripe, ainda tô meio fanha, né, nesse vlog vocês vão ver a Bia Fanha, mas não reparem, que agora eu já tô bem melhor, graças a Deus. Nossa Senhora, eu fiquei ruim, viu? Tomei um banho já logo cedo, já pra revigorar, passei um make, tá tudo certo, meu bem. Olha, gente, vou pintar a unha, tô aqui na Pink Ladies, e, ó, é a Gabi que faz minha unha em gel, né, Gabi? É. A Gabi arrasa muito, gente, sério, olha que perfeito, e aqui, ó, ela tá sem o esmalte, olha como ela já fica linda. Eu falo aqui, ó, passando já assim a base, eu já super usaria, tá vendo? O gel já fica já brilhosinho, né? Esse rosa, esse pink, maravilhoso. Acabei de chegar no próximo compromisso, e eu vim aqui na loja Beleza da Web, ó, pra fazer um tratamento da Cadiveu, a convite deles, que é a nova linha, e aproveitar, né, que esse cabelo aqui está no bagaço, a gente já aproveita pra fazer. Gente, essa loja é demais, já vim num evento de lançamento aqui, sério, olha isso, tem muita coisa, muita coisa. Então, já já mostro meus cabelos maravilhosos pra vocês. Cadiveu, que eu vou experimentar hoje, Sol do Rio, é uma linha de reconstrução, ela devolve uns 20 aminoácidos que o cabelo necessita, então ele vai fazer o tratamento com shampoo, com esse aqui, que é uma proteína, e pra finalizar, ele vai usar esse B2M pra fazer umas ondas no meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. Gente, sabe a proteína que a gente usou pra fazer a hidratação, agora ele vai usar como? Como living. Olha que legal. Ela pode ser usada como living, só vai alterar a quantidade, ou seja, como living, você vai usar isso aqui. Ai, que bom, gente. Nossa, eu nunca vi um produto tão assim, tipo Versace, você usa pra hidratar e depois você usa como living, pra finalizar, gente. Onde a gente tá marmitando, fazendo cabelo e marmitando, né? Olha lá. Gente, comidinha franguinho, abobrinha, brócoli. Olha, gente, esse cabelo que o Alê fez. Ondas de sereia, né? Isso, ondas de sereia. Ai, arrasou. Gente, olha que coisa linda, bem podrinho, bem tipo, sou linda naturalmente, né? Tipo, como sereia. Ai, arrasou, Alê. Amei, gente. E os produtos eu amei, ele finalizou com o Beach Waves e o cheirinho tá tudo sensacional aqui. Olha o volume desse cabelo. Gente, sentiu o calor. Gente, acabamos de chegar no evento da The Body Shop. Vocês viram que recepção mais fofa? Ai, amei. Esse é o lançamento de The Body Shop. Tem esse aqui que é de frangueza, do meu berry e pêssego. Olha que demais. Esse produto aqui, dessa manteiga, eu já tenho aquele de mojito. É maravilhoso. Olha isso, gente. E o cheiro? Vocês não estão entendendo? Nossa senhora, gente. É maravilhoso o cheiro desse aqui. Gente, vocês não estão entendendo o cheiro disso aqui? Ai, eu amo. Deixa eu ver o de pêssego, peraí. Ai, que delícia. Muito bom, muito bom. Gente, tudo me ganha no cheiro. Olha quem tá aqui. Família CVB, gente. Marcando presença, né? A Tuca de Salvador, né Tuca? Salvador, Bahia. Pra encontrar essa coisa fofa aqui. Não, isso é coincidência, gente. Seria bom se fosse, né Tuca? Quando eu vi ela entrando, aí eu... A Tia tá aqui. Gente, é muito bom, né, se encontrar. Ainda mais quando a pessoa não é da sua cidade. Muita sorte. Muita sorte mesmo. Muita sorte. Oi. Oi. Sinta aqui a Rafa. Uma coelha. Ó, coelhas. Tava morrendo de saudade. E ó, mesmo na vida corrida dela, eu assisti o meu programa ontem. Ontem eu coloquei, tava editando o vídeo e coloquei o programa dela pra assistir. E ó, fiquei ligadinhas que logo, logo, ó... Já fiz o convite. Já fiz o convite. Eu vou montar lá de novo. Eu aviso pra vocês. E, gente, já terminou o evento. E muito legal essa causa. A The Body Shop é uma marca, uma empresa que não testa nenhum produto em animal. O que é muito legal. E eles querem levar essa campanha mundialmente. Fernanda Lima aí veio pra representar. E eu adorei, gente. Ela é muito fofa, super simpática, super linda. E agora a gente tem que correr buscar a Nicole pra fazer foto. Meu look já tá no carro pra gente fazer as fotos. Eu tenho algumas fotos pra fazer. Depois, com a roupa que eu tiver, já vamos pro próximo evento. Agora, atravessei a cidade até chegar aqui na Nicole. E, bom, agora já são 15h para as 4h. E aí a gente vai lá pro condomínio do meu pai fazer algumas fotos. E aí depois eu já deixo a Nicole de volta, me troco e vou pro evento. Gente, eu tô apertada pra fazer xixi. Vocês acreditam? Não é correria que eu nem parei pra fazer xixi. Já queria ter feito xixi, ó, faz tempo. Olha a minha unha, que linda. Não mostrei pra vocês? Mostrei? Ficou linda, né? Nicole, cadê você, minha filha? Vamos. Hello, girl. Hello. Dá um beijo. Tudo bem? Estou dando oi pro meu vlog, Nicole. Oi. Nicole, linda. Vamos fotografar bem? Vamos. Então vamos. Pronta, Nicole. Cadê os looks? Vamos, gente. Vamos agora, eu vou me trocar. Já chegamos aqui no condomínio. E agora é hora de fazer foto. Agora eu vou no banheiro. Estou me tocando o meio aqui. Olha o cabelo assim. O que venta muito, meu Deus do céu. Então agora vamos fazer as pictures. Como é que a gente faz foto nesse vento? Olha isso aqui. Gente, tá difícil demais. Nenhuma vai ficar boa. Nenhuma. Meu Deus do céu. Nicole, estamos perdidas. Olha isso aqui. Socorro. Muito sacrifício. Conseguimos terminar as fotos, né, Nicole? Consegui. Muito vento, mas a gente achou um lugarzinho que não estava ventando tanto. Estou toda descabelada, gente. Meu cabelo está uma maçaroca. Mas pelo menos conseguimos fazer as fotos. Agora eu vou deixar a Nhi embora, né, Nhi? Queria te levar comigo. Queria te levar comigo para o evento. Só que a Nicole tem que estudar. Porque ela ainda é jovem, né, Nicole? Está no terceiro colegial. Sim. Então tem que ir para a escolinha aprender. Loja aqui de luz. Porque o Cauê fez favor de quebrar minha softbox. Então eu vim comprar, porque hoje vou ter que gravar. E como é que eu vou ficar sem softbox? E achei graçoso. Morita, acabei de chegar aqui no evento da marca. Com os médicos e eu estou muito feliz com o convite. Fiquei muito honrada. Que é uma marca que eu tanto amo. E já usamos tempo. E eu estou aqui, ó. Com uma aula de auto maquiagem. Com a Fabi, maquiadora da marca. Ela está ali atrás, ó. Vocês vão ver tudo. E é isso. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu estou um pouco maquiada. Mas, bom, acho que tem demaquilante por aqui. Eu tiro um pouquinho. Para a gente fazer a maquiagem junto com ela. E eu... Resultado da make, gente. Eu não usei tanto. Mas tem muita mulher que eu uso por aqui. Os olhos rosa, azul. Tem tudo. Eu coloquei o berinjela, o verde, um batom mais fechadinho assim, ó. Gente, muita cor aqui. Olha o delas, tem gente que me amizou. Bom, amores. Agora são oito e meia da noite. E é claro que eu vou aproveitar essa make para gravar. Porque hoje eu tenho gravação. Ganhei alguns produtinhos da MAC. Muito chique. E passei também na Cacau Show para comprar uns chocolatinhos específicos. Tipo, 30, 20, 60, 70% de cacau. Para uma gravação que eu vou fazer. De Dia dos Namorados. Ainda hoje, gente. Hoje e amanhã de manhã. Então agora vamos embora para casa. Eu adorei, gente. Dificilmente eu uso nas cores e na maquiagem. Mas eu amei essa combinação. Acho que combinou muito com o ruivo. O Maria é lixo. Aqui é só Maria atrás. Olha como a pessoa volta para casa. Nem mostrei meu look, gente. Fotografei. Vai ter mais lá no Instagram. E minha alegria. Cadê os amores da minha vida? Oi, meus filhos. Mamãe estava com saudade de vocês. Vovó veio ver. Veio, cuidou. Que bom chegar em casa. 9h20. Eu estou meio fanha, né? Quero ver para gravar vídeo. Fanha sim. Mas agora eu vou comer alguma coisinha. E já aproveitar essa make e o cabelo para poder gravar. E depois eu tomo um banho. E aí sim finaliza o dia. Não sei a hora que eu vou terminar. Mais uma hora eu termino. Será que eu posso dar check? Só a academia que não rolou hoje. Ó. Dar check. Tudo aqui, ó. 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 Só faltou aqui. Uma caixinha da Coca-Cola Shoes. Olha. Veio toda embrulhadinha. Tudo bonitinho. E olha o que que veio. Dia dos namorados. Com a Coca-Cola. Ai. Vem um chaveirinho aqui pra mim. E olha quem recebeu o presente. Cauê. Que isso, gente. Tá muito chique esse menino. Da Coca-Cola. Com chaveirinho também. Ai, Coca. Muito obrigada. De gravar. 10 e 15 da noite, ó. Tudo pronto. Tudo ok. Dei uma passadinha de pó aqui pra matificar a pele. E agora bora. Bora, bora. Comi uma coisinha. A mesma coisa do almoço, gente. Franguinho, leguminho, restinho, né? E já escoveu o dentinho. E agora bora gravar o primeiro vídeo da noite. Segundo vídeo. Uh. Vamos começar. Terceiro vídeo. Terceiro vídeo. Terceiro vídeo. Gente, ó. Duas introduções gravadas e um vídeo inteiro completo gravado. Bom, enquanto coloco a bateria da câmera pra arrumar, vou dar um up nessa make, né? Tipo, trocar. E já arrumar o cenário pro próximo vídeo, gente. Hoje serão quatro vídeos. E aí depois chega, porque eu já tô ficando podrinha já. Porque já é mais de meia noite. Enfim, na cama. Bom, meus amores, agora é uma e pouquinho da manhã já. E agora, ó. Hora de dormir com meus cachorrinhos. Todos aqui comigo, quentinho. E... É isso. Sentir que eu ia espirrar. Ainda bem que eu melhorei essa gripe, gente. Olha, pelo menos esses dois dias de gripe, eu consegui recarregar bem as energias pra aguentar também o dia de hoje. Amanhã eu acordo bem cedinho, então já vou dormir já o quanto antes. Porque nas sete e meia eu já tô de pé já. Pra poder dar conta dos compromissos de amanhã. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vlog, não esquece de dar um like. Se inscreva aqui abaixo no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Super beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!